Desde que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo conseguiu enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar na pressão Mas eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém Desde que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entenderam que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Rápido com o sol, tá no né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra você se apaixonar de novo Todo mundo vê, 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 todo Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vem Todo mundo, todo mundo, todo mundo vem Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vem Todo mundo, todo mundo, todo mundo vem Todo mundo menos você Todo mundo menos você Ó gente, corininha do forró, pra quem gosta de uma coisa mais apaixonada, vamos assim ó Tem amores pra vir, que não são pra vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Tem começo que eu vim, nem passa na cabeça Até que não é um dia ter esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou, te amo, fala, acabou E o nosso tá sempre, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue o seu A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vir E nesse caso eu e você, somos a prova viva Tem começo que o fim, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou, te amo, fala, acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue o seu A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Valeu, valeu É saudade Alô, Bob, alô, Bob, sai o Bob Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Aqui vontade de tacar no celular na parede Oh, baby Me atende Aqui vontade de tacar no celular na parede Oh, oh Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Aqui vontade de tacar no celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Me atende, ai que vontade de tocar no celular na parede Oh baby, me atende, ai que vontade de tocar no celular na parede Isso é doringuinha no forró, após o sinal, deixe seu recado, após o sinal, deixe seu recado É, doringuinha, pesadinha que fala, é Depois do desabafo Aô, essa aqui veio da Alemanha Vem inglês, vem inglês, eu traduzi e botei a melodia Olha a bola que é nossa Qual a inspiração pra fazer essa música, Gilmar, qual, meu Deus do céu Não preocupa não, meu filho Ela tá pensando, eu não tô sabendo Mas comecei a desconfiar, investiguei Agora tô fingindo que nada eu tô vendo Mas quando não tá comigo, tá com outro, eu sei Não adianta dar conselho, provará Melhor traído do que ficar sozinha Até porque ela faz tão gostosinho, gostosinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho E com medo, me comendo, caladinho Olha, por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo, e comendo, caladinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo, e comendo, caladinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho Alô, Elcio, vai gravar, vai gravar Olha o solo, gringaiada Chama, chama Essa vai pra galera do Brasil Que vive em outras escolas Gringaiada clandestina Ela tá pensando que eu não tô sabendo Mas comecei a desconfiar, investiguei Agora tô fingindo, olha que nada eu tô vendo Quando não tá comigo, tá com outro, eu sei Não adianta dar conselho pra eu parar Melhor traído é do que ficar sozinho Até porque ela faz gostosinho, gostosinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo, e comendo, caladinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo, e comendo, caladinho E comendo, e comendo, caladinho E comendo, e comendo, caladinho Olha por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo, deixa que o outro não resolve Não adianta te aconselhar o que eu parar Melhor traído do que ficar sozinho Até porque ela faz dor sozinho Olha por isso que o minhão eu fica quietinho Recomendo e comendo caladinho Por isso que o minhão eu fica quietinho Gravão, gravão, gravão Por isso que o minhão eu fica quietinho Recomendo e comendo caladinho Por isso que o minhão eu fica quietinho Recomendo e comendo caladinho Por isso que o minhão eu fica quietinho Recomendo e comendo caladinho Por isso que o minhão eu fica quietinho Recomendo e comendo caladinho Olha por isso que o minhão eu fica quietinho Recomendo e comendo caladinho Olha por isso que o minhão eu fica quietinho Recomendo e comendo caladinho Sai fora, peão! Legenda por Sônia Ruberti